Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje nós temos DLC de Battlefield 1, nós temos DLC de Battlefield 4, nós temos o game Nioh, um grande presentão pra você da Epic Games, e nós temos também o game chamado Shelter Red, eu acho que é assim que pronuncia o nome desse jogo. Então esse vídeo tá recheado de conteúdo da hora, de forma gratuita pra você, tá? Pra lembrar que eu vou deixar todos os links desses conteúdos abordados nesse vídeo aqui embaixo na descrição, é só você clicar e será direcionado diretamente pra página que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Bom, você tá vendo aí de fundo o trailer do Nioh, um grande jogo, nossa, remédio aí, o auge de 2017. Então vambora, vamo falar pra vocês, porque essa aqui é a última chamada pra você poder adquirir os jogos da Epic Games desta semana, tá? Então vambora, cara, vamo começar aqui diretamente no que interessa, tá? Nioh e Shelter Red você vai poder adquirir até o dia 16 de setembro, tá? Então você tem ainda algumas horas pra adquirir esses dois jogos de forma gratuita, os links estão aqui embaixo na descrição. E é lógico, é presentão aqui da Epic Games, tá? Pra você poder adquirir os dois jogos de graça, tá? Lembrando que você vai economizar aí, olha só, galera, só no Nioh são R$249,00, então, cara, é um baita de um presente, é um baita de um presente, tá? E no Shelter Red você vai adquirir um desconto de R$28,99, então um belo desconto também pra você poder adquirir nesses dois jogos aqui até o dia 16 de setembro, tá? E a Orange também está dando conteúdo gratuito pra vocês, tá? No caso da Orange, ela tá dando a DLC do Battlefield 4, a Naval Strike, você vai economizar R$29,90, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu coloquei esse link aí na minha guia da comunidade aqui no YouTube, mas eu acho que muita gente não tem visualizado a guia da comunidade com muita frequência, então estou relembrando vocês, tá? Battlefield 4, a DLC, perdão, Naval Strike está completamente de graça na Orange pra PC, tá? Já no Battlefield 1, nós tivemos aí um período no qual essa DLC também estava de forma gratuita pra quem tem Xbox One e Xbox Series, eu coloquei também aqui na guia comunidade, tá? Então, essa daqui é a DLC somente pra PC, porque pra Xbox o período já se encerrou do game Battlefield 1, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse em adquirir essas duas DLCs aí de forma gratuita. Lembrando que você não precisa ter o jogo pra adquirir as duas DLCs, tá? Tanto do Battlefield 4 são a DLC, não é o jogo, tá? Tanto do Battlefield 4 quanto do Battlefield 1. No Battlefield 1 você vai economizar R$ 59,90 e no Battlefield 4 R$ 29,90, então já fica aí a dica pra vocês, tá? Bom, sobre os dois jogos aqui da Epic, o Nioh e o Shelter Red, você vai poder adquirir até o dia 16. Os links também estão aqui embaixo na descrição, basta você ter um cadastro, uma continha aqui na Epic Games pra você poder adquirir, tá? Pra você adquirir é muito simples, criou a sua continha, validou, autenticação em dois fatores e pronto, você já tá apto a adquirir. Vamos começar adquirindo aqui resgatando o game Nioh. Cara, que game fantástico, que game fantástico. Eu vou clicar aqui em obter, eu vou esperar carregar e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Clique nessa opção aqui, ó, fazer um pedido, veja que tá completamente de graça. Você vai ter um desconto aí de R$ 249,50 e que, olha, que desconto, hein? Que desconto! Vamos clicar aqui em fazer um pedido e esperar carregar, lembrando que essa aqui é a versão do Nioh The Complete Edition, tá? É uma versão aí completona. Bom, agradecemos a compra. Nesse momento você foi enviado, perdão, pro seu e-mail, um recibo dessa aquisição. Mesmo o jogo sendo resgatado de forma gratuita, a Epic envia ao seu e-mail o recibo da compra. Veja que agora aparece aqui pra mim na biblioteca. Vamos adquirir, então, o Shelter Ready. Basta clicar aqui no botão de obter. Esperar carregar. Muito bem. Aqui, se você puder dar uma força pro canal aqui, galera, e colocar aqui, ó, Rubens e Ama PC, que é a minha tag de criador aqui. Eu agradeço, tá? Agradeço, ó, Rubens e Ama PC aqui. Dá uma forcinha pro canal, tá bom? Eu não ganho dinheiro com conteúdo gratuito, mas ganho uma moralzinha aí na Epic Games. É só clicar aqui embaixo em fazer o pedido e esperar carregar. Pronto, muito obrigado. E a partir de agora, o jogo também está na minha biblioteca. Então, acabei de adquirir o game Shelter Ready e também o game Nioh The Complete Edition, tá? Também adicionado à minha biblioteca aqui na Epic Games. Lembrando que esses dois jogos aqui estão gratuitos até o dia 16 de setembro pra você poder adquirir os dois jogos pra PC. E lembrando também, só recapitulando, tá? Duas DLCs, uma do Battlefield 4 e a outra do Battlefield 1 pra você resgatar na Orange. Se você não tem uma conta na Orange, você precisa criar uma continha pra você poder resgatar. Eu não estou logado com a minha conta aqui porque eu já tenho essas duas DLCs, então não iria aparecer free, né? Iria aparecer que eu já tenho, que eu já adquiri as DLCs, tá? Então, basta você clicar, fazer o seu login aqui na Orange e também resgatar e adicionar à biblioteca as duas DLCs, tá? Bom, então o vídeo é esse, galera. Esse aí é os conteúdos que eu trouxe pra vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que vocês aproveitem aí mais esses conteúdos adicionais de forma gratuita, tanto as DLCs quanto o game. Vale muito a pena, tá? Dá uma exploradinha. Destaque da semana vai pro game Nioh. Então, aproveite, tá? Nioh The Complete Edition, tá? Galera, vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!